Juntos ao Laco de Xené Saré A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré E todos se admiravam ao ver a pesca milagrosa Naquela manhã tão de toça Quando as fredes se romperam Junto ao Laco de Xené Saré Junto ao Laco de Xené Saré Uma grande multidão E a seguir com a Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré Junto ao Laco tranquilo e sereno Estava no meio do Nazareno Com seu olhar de alegria Ele transmitia a palavra de Deus Junto ao Laco de Xené Saré Junto ao Laco de Xené Saré Uma grande multidão E a seguir com a Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré O Laco de Xené Saré A Jesus de Nazaré A Jesus de Nazaré Legenda Adriana Zanotto